Boa tarde, Piazala! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre ficar rico com 300 reais por mês Então, aposto o que aconteceu com vocês também Vira e mexe, aparece um post aí Ah, se você economizar 300 reais, você vai ficar milionário Com 300 reais, você vai se aposentar com não sei quantos milhões Com 300 reais, você vai gerar uma renda passiva de não sei quanto Então, eu quero trazer os valores, eu quero trazer para a realidade Eu quero trazer para vocês o que vai acontecer Quanto tempo você vai ter que ficar juntando 300 reais para vocês ficarem milionários Então, vamos aqui para a tela do meu computador Eu estou aqui lá no Investidor Sardinha Um beijo para o Investidor Sardinha Estou usando sua calculadora para fazer os meus vídeos Eu vou colocar que o investimento inicial é zero Eu vou falar que eu vou aportar 300 reais por mês A taxa de juros eu vou deixar em 8% Porque é uma taxa de juros bem realista A gente já chegou a 12 e pouco, 13 e pouco Hoje a gente está em 10 e pouco Mas 8% é bem realista Vou calcular aqui, ó No primeiro ano, você não vai ver diferença quase nenhuma Você investiu 3.600 reais No total você vai ter 3.730 reais E você ganhou 130 reais Com 130 reais ninguém fica milionário Vamos explodir esse período aqui para uns 10 anos E vamos dar um calcular aqui Pô, em 10 anos já começa a melhorar a situação Os juros compostos são fascinantes por isso Você vai ter investido 36 mil reais Mas você vai ter 54.037,28 centavos Você já vai ter ganho de juros um pouquinho mais que 18 mil reais Ainda não estamos milionários Pelo contrário, só estamos começando Vamos explodir isso aqui mais 10 anos para 20 anos Pô, 20 anos você já chegou em 170.699 Você já investiu, você tirou do bolso 72 mil reais E você teve um total de juros de 98.699 Pausa para tomar água Minha garganta ficou seca Beba água Continuando 20 anos você ainda não ficou milionário Vamos explodir aqui para 30 anos Pô, em 30 anos começou a ficar interessante Você já vai ter 422 mil reais 565 Você investiu 108 mil reais Está vendo que você já vai ter praticamente 4 vezes do que o valor que você investiu Você já vai ter ganho mais de 314 mil reais só de juros Mas você ainda não está milionário Mas quando a gente vai de 30 para 40 anos Você quase ficou milionário, meu querido Você tem 966 mil reais Você tirou do bolso ao longo desses 40 anos 144 mil reais E você ganhou mais de 800 mil reais Só em juros Os juros compostos são maravilhosos Vamos ver quanto tempo que demora para a gente juntar um milhão Dois anos já passou Ó, 41 Aqui ó, mais um aninho 41 anos você já vai ter 1 milhão e 47 reais E 300 milhão e 47 reais e 349 reais e 87 centavos Você vai ter tirado do bolso só 147,600 Isso é o valor de um apartamento aqui em Curitiba Um apartamento mediano aqui que nem o meu Mentira, o meu eu não vendo por 147 Mas você vai ter ganho Praticamente 899 mil reais só em juros Se a gente vier um pouquinho aqui para baixo Ele não mostra Mas tudo bem Você tendo esse valor em juros aqui ó A gente indo para a tabela A gente colocou também 41 anos Vamos aqui para o final da tabela Olha só A 8% Esse valor vai estar te gerando 6.649 reais De rendimento de renda passiva Então você vai estar com 6.649 reais Cara Sendo bem sincero com vocês 41 anos Eu estou com 30 anos Eu estou com 31 anos Se eu começar agora Eu vou terminar isso aqui com 72 anos de idade Então 300 reais você vai ter que fazer o esforço aqui Para ir aumentando o seu aporte Com certeza é melhor investir 300 reais Do que não investir nada Mas você vai ter que ir aumentando Primeiro ano você investe 300 Segundo ano você investe 350 Quarto ano você investe 400 E assim você vai aumentando isso Você pode pegar aqui e vir fazendo as contas Pô 300 reais um ano eu tenho tanto Botei o valor inicial nesse ano 350 durante um ano eu vou ter tanto E você vai reduzindo Esse tempo aqui Beleza? Vamos fazer uma última conta aqui Sobre uma pessoa que pode investir um pouco mais Uma pessoa que vai guardar Mil reais por mês E vamos ver O que que vai acontecer Então vamos pegar aqui Mil reais por mês E vamos dar um Período de 10 anos Para a gente começar Mil reais a pessoa já vai ter 180 mil Beleza? 20 anos 568 mil 30 anos Olha aqui ó Em 30 anos já passou De 1 milhão e 400 Vamos ver aqui com 25 anos 25 anos ainda não deu 27 1 milhão e 86 Com 27 anos De aportes você chegou nesse valor Você chegou bem antes do que o planejado 41 menos 27 Você reduziu 14 anos nessa jornada Por juntar em vez de 300 Juntar mil reais Então a... Se eu fosse dar uma dica para vocês Nesse mundo de finanças é Você vai ganhar dinheiro trabalhando Esse vai ser o seu começo O investimento Os juros compostos As tuas ações Os teus fundos imobiliários Os teus bitcoins Vão se valorizar também Mas a sua principal grana Vai vir do seu trabalho Vai vir da sua mão de obra Então Faça renda extra Tente ganhar mais Porque pô Você encurtar 14 anos nessa jornada É bem legal Vamos extrapolar muito aqui Um cara que consegue guardar 2 mil reais por mês Não é todo mundo que consegue Guardar 2 mil reais por mês Eu sei que tem gente que não recebe Nem isso aí de salário Um cara que guardou 2 mil reais por mês Olha só Em 10 anos ele já tem 360 mil Em 20 anos Ó 20 anos aqui ele já passou De um milhão de reais Vamos ver aqui com 18 anos 18 anos 19 anos 1 milhão e 30 reais Então Enquanto O cara que guardou 300 reais por mês Levou 41 anos 41 anos O cara que Guardou 1 mil reais Levou 27 O cara que guardou 2 mil Levou 19 anos Ele está 22 anos na frente Cara 22 anos é uma vida praticamente É muito tempo Então Quanto mais dinheiro você conseguir fazer Quanto mais dinheiro você conseguir Alcançar Antes você vai juntar o seu primeiro milhão Antes você vai ter A sua liberdade financeira Beleza? Então Só para desmistificar esse papo Que você vai ficar Milionário Com 300 reais por mês Beleza? Então Esse era o nosso vídeo de hoje Esse era o recadinho Que eu queria dar Valeu Tudo de bom Tchau, tchau